Más um site na rua de volta com o segundo bloco Se você que acompanha o nosso programa quer interagir É só acessar o nosso facebook.com.br Más um site na rua Lá você vai poder dar a sua sugestão de pauta A sua opinião, a sua crítica Aproveita também pra curtir a página do nosso programa Seguindo em frente a gente continua aqui na Praça Aurora Machado E agora a gente vai trocar uma ideia com a galera do grafite Tá aqui ao meu lado dois representantes Que fizeram algum dos desenhos que estão aqui nessa praça Meu lado esquerdo Rogério Árabe E aqui do meu lado direito Eric Maffes Galera do grafite aqui Primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês é Quanto tempo vocês já estão aí trabalhando com grafite? Cara, no grafite eu já tô uma época já Já vem desde 89 já É uma longa caminhada Mas a gente divide essa fase entre o que a gente chama de grafite legal e grafite legal Que é a parte que quando a gente começou Na verdade a gente não fazia nada muito artístico Nem nada autorizado Era tudo meio clandestino E a partir de 99 a gente já começou a partir pro lado mais artístico Uma parada que a gente já trabalha mais com autorização E já busca mais um lance de produção mesmo de grafite artístico Cada vez mais a gente tem presenciado realmente Um espaço muito mais legal Inclusive já artistas de rua chegando até a expor seus trabalhos em galerias de arte A gente no início do ano a gente fez um Amazon site na rua todo especial Lá na galeria Moacir Andrade do Sesc Ali na Henrique Martins Que tava rolando só uma exposição de grafite Com vários artistas expondo seu trabalho Essa transformação já vem acontecendo no mundo inteiro Isso já é parte de uma influência que acontece no primeiro mundo na Europa E nos Estados Unidos também Essa valorização de alguns artistas que vieram da rua E passam a ter o seu trabalho reconhecido e muito bem pago Então querendo ou não a sociedade tem que passar a aceitar aquele trabalho Muitas vezes até clandestino Mas que tem um certo valor E cria um certo mercado pro grafite E aí a partir do momento que gira dinheiro, gira nome, gira fama A sociedade começa a aceitar E aí a gente só não perde a nossa raiz A gente continua fazendo o nosso trabalho Continua investindo no grafite Mas sem perder a raiz Mesmo trabalhando, expondo, entrando Não pode perder a raiz O grafite autêntico é o mesmo da rua E aqui nessa praça Que é uma praça Numa rua super movimentada Que logo que fizeram a praça Já deram esse espaço Super interessante Pra galera do grafite Por o seu trabalho Você tem trabalho aqui nessa praça? Não, especificamente Eu não tenho nenhum trabalho aqui Mas a maioria dos grafiteiros que fizeram São meus amigos e tal Vim acompanhar boa parte dos trabalhos aqui E essa praça Que por incrível que pareça Ela ganhou esse apelido de praça do grafite E eu acho que se continuar Seria mais legal Pra Manaus Tem um espaço Assim como São Paulo tem a Vila Madalena Ali que tem o Beco do Batman Que é um local que já serve de Rota turística Pra alguns europeus Quando vão a São Paulo Acompanhar como rola a cena do grafite de São Paulo E dão esse passeio por dentro do beco Aqui também seria legal Esse espaço ia ficar Designado ao grafite Pra que daqui a um tempo A própria cidade de Manaus Teria um local específico Onde as pessoas possam vir E dar uma olhada Nos trabalhos dos artistas daqui da cidade Eric, você tem trabalho Aqui nessa praça também, né? Na verdade eu tenho dois trabalhos, né? Primeiro que eu fiz Foi logo no início da praça Que foi um cartoon Na verdade Como eu estava falando Uma letra Já não é letra É personagens com letras animadas Entendeu? E segundo já é com uma... Já é letra Já é Wild Style Desce o nome desse grafite Entendeu? Que não é o caso do 3D Mas se aprende daqui a um tempo mais A gente aprende a misturar tudo isso É 3D com letra Mas isso aí leva um tempo a mais Entendeu? Mas a gente está trabalhando forte Pra gente pegar essa pegada aí Entendeu? Pro público de casa entender melhor Como é que... Quais são as tuas principais características Os segmentos que você segue Que você usa no grafite? É Wild Style Como eu falei, né? Que é uma letra Mais... Como é que eu posso dizer? Dá pra fazer 3D com ela Mas se começa com Wild Style Já é letra que... Uma trançada na outra Entendeu? Já é esse na IPG Uma letra trançada na outra E aí assim Minha pegada é essa daí Wild Style E onde que a gente pode encontrar Mais trabalhos teus? É... Só na rua mesmo sim Se for andar na rua Assim, nas principais avenidas E também pode encontrar Nas redes sociais também Entendeu? Facebook, Instagram É... Se quiser encontrar A gente toma aí também Qual é o nome pra procurar? É... Eric Rodrigues É... Facebook E Instagram É... Vagabundo Escriu O Rogério Além do grafite Também tem um lance com música É... Já faz um tempo Já que a gente se envolve também com rap A gente tem essa facilidade De escrever letra, né? E aí a gente tem um grupo Onde a gente retrata um pouco A vida dos escritores de grafite Durante a noite Durante o dia É... O cotidiano do escritor, né? É... Através do rap E através de... E outros sentimentos também Outros... 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 Segmentos assim Então a gente... A gente tem essa facilidade de fazer E a gente faz parte da cena Contribuindo um pouco aí Com o lance do grafite Pra dentro do rap também Beleza Ó... Queria agradecer a presença de vocês Aqui no AmazonSat na rua Mais uma vez o AmazonSat na rua Dando um espaço Pra arte urbana, né? Misturando aí o grafite Com o rap Rogério, valeu aí Parabéns pelo trabalho Se quiser deixar aí Algum telefone de contato Algum endereço Que as pessoas possam procurar E ter mais acesso Aos teus trabalhos É... Galera que quiser acompanhar Meus trabalhos aí Pode procurar Árabe Bemudo Né? Sem acento também No primeiro A Página oficial no Facebook Você pode acompanhar lá E... Se alguém se interessar E quiser algum Algum dos meus trabalhos É só ligar no vivo 8171 8172 5455 Valeu Eric Você também Obrigado aí Pela participação Parabéns pelo trabalho E... Continue assim, né? Cada vez mais Tendo uns acessos Urbanos bem legais Pra apresentar o trabalho De vocês Quisar encontrar também Um play na rede social lá Eric Rodrigues Tem no Flick também Eric Rodrigues No Flick também Quisar encontrar Tem vários trabalhos E além disso Também tem muitas coisas legais Lá também Que a gente Tá misturando rap Com grafite Tem uma esperada legal Lá também Beleza? Valeu O segundo bloco Do Amazon Site na rua Tá acabando Mas continue aí com a gente Que a gente vai continuar Nessa linha da arte urbana Porque no próximo bloco A gente vai trocar Uma ideia com a turma do rap Então sai daí Que daqui a pouco O Amazon Site na rua Já tá de volta Languas escuras Transcrição e Legendas Pedro Negri